Música Fala aí galera, sempre com a permissão de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Saracali Estamos chegando com o placar Transamérica, aqui canal 59, UHF, TV Transamérica também Você pode acompanhar pela nossa fanpage transamerica.tv.br barra placar Transamérica Ou pela live do Facebook Programa de hoje, final de ano, começo de ano, sempre temos que ter atrações E nada melhor do que trazermos atrações na música, a boa energia da música E atrações que se transformam em lendas, daqui a alguns anos Esses dois caras que estão aqui são lendas aí da crônica esportiva Da crônica do jornalismo escrito, enfim, falado, televisionado Se olha para os caras assim, são sérios, parece que são sérios Mas já aprontaram muito fora do Brasil, viajando, acompanhando as nossas equipes aqui Na Copa Libertadores da América, Atlético, Paraná e Curitiba E tem muita história para contar, por isso que nós vamos conversar com essas duas figuras aqui Dois grandes personagens aí do jornalismo esportivo, do jornalismo de um modo geral E é um prazer receber aqui o Walter Alves, que aqui está o Cuco Com uma bela modelita, uma bela calça rasgada Esse cara que já viajou muito, já fotografou muito Depois o Sidney vai mostrar a calça rasgada dele Porque é, inclusive, se não me falha a memória É da grife da esposa dele Ele já vai explicar sobre essa questão Por isso que ele fez questão de vir com essa calça O único problema é que a marca da grife da esposa dele está na parte de trás Então não aparece, por isso que ele pegou uma calça rasgada que é para chamar a atenção E do lado, Walter C. Santos, sempre bem comportado, bem alinhado Um cara sério, um cara que sempre realizou um trabalho profissional no Brasil e fora do Brasil Ele também tem muita história E a história vai ser retratada hoje através das imagens, não poderia ser diferente Conosco mais uma vez, João Felipe Está aqui o João Felipe, marca a presença no placar Transamérica Ele que vem ao lado dessa personagem Desse cara sensacional que manda bem no violão E acima de tudo também com uma calça rasgada Mostra ali a calça rasgada Mostra a calça rasgada dele Ah, está aí, a calça rasgada do Hugo É ou não é? É isso? Isso aí É o Hugo, não é? É o grande Hugo, está legal Você vê como que é as coisas Eu não ia entregar, mas agora eu vou entregar Foi uma falha minha aqui Estou eu aqui, enrolando com calça rasgada Olho para o meu amigo João Felipe E faço assim, eu tinha esquecido o nome do Hugo Mas como eu sou bem assistido, meu anjo da guarda está do meu lado Aí, no que eu chamei a calça rasgada foi o tempo de eu lembrar do Hugo Porque eu tinha esquecido o seu nome, cara E no rádio, nós temos essas facetas aí, poder dizer Quando a gente esquece, a gente fica dando aquela enrolada Aquela coisa, até tem a história de um narrador amigo nosso Depois eu vou contar aqui Ele esqueceu o nome do repórter, cara O repórter era do Rio de Janeiro Ele tinha que chamar o repórter E ele não lembrava do nome do repórter Ele acabou esquecendo o nome do repórter na hora E por mais que o Pepe, que era operador da Rádio Cidade Falando os nomes ali para ele Ele acabou chamando o nome errado ainda Então agora eu fiquei aqui, enrolo daqui Lembrei da calça rasgada, daí me veio na mente Hugo Tá ali, João Felipe e Hugo Boa noite, tudo bem com vocês ou não? Tudo bem, é um prazer imenso estar com vocês novamente aí É muito bom estar com vocês mais uma vez aí Trazendo para vocês umas coisas boas Na parte musical, novidades chegando Aí com os novos produtores musicais Sr. Cássio Marcos, né? Dá uma dupla os meninos aí, rapaz Cássio Marcos Dá uma dupla Exatamente, estamos chegando aí E estamos aí muito felizes de estar aqui pela segunda vez Maravilha Muito obrigado Eu que agradeço a sua presença Tamo junto Hugo, além da calça rasgada, vai detonar no violão aí, vai ou não vai? Vamos tentar, né? Com certeza, né? Com certeza Mas vai detonar, estava acompanhando o ensaio dos meninos aqui Muito bom Daqui a pouquinho tem mais um assunto polêmico ali com a dupla Voltecer, tudo bem, irmão? Boa noite, seja bem-vindo Obrigado Prazer, né? Mais uma vez Fazer o meu quanto tempo Faz tempo, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez Você é um cara viajando A última vez que veio aqui, você estava na semana seguinte, você viajou pra... Moura do céu É muita coisa É muita coisa, mas foi pra Europa Você foi pros Estados Unidos, eu não lembro Estados Unidos, Estados Unidos Exatamente Eu estou lembrando porque até conversamos no ar aqui a vez Isso, nos Estados Unidos, exatamente Que era que quando você estivesse lá, você mandasse o material pra gente Esse material não chegou até hoje Não sei se mandou via correio Eu mandei, mas acho que não chegou Mas claro que não chegou E você acha que eu não ia cobrar no ar isso? Mas eu mandei Mandou, mas não Mandou pro cara errado Nunca esqueço, irmão Se mandou pro cara errado, irmão Como é que estão as coisas? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus Não, tá bom Vamos falar da sua vida hoje aqui Vida particular, pessoal, sentimental, emocional É um prazer Vai abrir o coração Só o Cuco que não pode abrir E aí, Walter Alves, tudo bem, Cuco? Certinho? Boa noite Boa noite, Moura, tudo bem? Obrigado pela oportunidade E eu que agradeço a presença de vocês aí Dupla caipira, né? Dupla bem caipira Bem caipira Walter e Volteci, olha aqui Walter e Volteci Cantar que é bom não canta nada Mas sabem muito O futebol acompanha Muitas imagens que você Que acompanha o Placar Transamérica Viu, né? Ou registrou imagens Relacionadas a fotos, né? Da Copa Sul-Americana Libertadores da América E da Seleção Brasileira Saindo das lentes Desses dois personagens Que aqui estão hoje conosco É um prazer realmente receber Cada um tem a sua história, né? De vida e vida profissional Então é um prazer recebê-los aqui Vamos dar uma paradinha Não vamos falar muito de futebol hoje Por quê? Vamos dar uma refrescada, né? Não tem mais o que mudar Paraná subiu para a primeira divisão O Atlético não conseguiu a vaga Libertadores O Curitiba caiu para a segunda divisão E aí a vida segue Não é isso? O que dá para tentar mudar E eu não deixei mudar Foi que o nosso nobre cantor Chegou aqui muito bem vestido Muito bem trajado Com uma calça leg apertada Aquela bem esturricada ali E tal Elastano Elastano, né? Eu falei uma calça leg Elastano, né? Corrigiu, tá ligado, tá esperto, né? Elastano, Elastano Uma calça elastano Bonita calça Uma calça branca Eu particularmente também usaria Você tem bom gosto Uma bota muito bonita Espero que não seja couro de cobra original Não, não é, não Não é Não é Por isso Porque eu espero que não seja Porque aí seria uma maldade realmente, né? O sintético é mais bonito Está de bom tamanho Gosto do vermelho também Então parabéns pela vestimenta Camisa também muito bem adequada Aí ele chega aqui Vai começar o programa Será que está bom? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Queria trocar a roupa Antes de começar o programa Dois minutos de começar o programa Não, e o pior é que vem perguntar pra gente Se a roupa está boa Você está de brincadeira Não faz Será que essa roupa está boa? É uma preocupação que a gente tem Eu estou muito vaidoso, cara Ah, entendi Não, eu já percebi Mas a vaidade Existe a boa e a má vaidade Exatamente A vaidade boa É aquela que você tem um discernimento E tem um equilíbrio É uma vaidade Aquela que às vezes atrapalha o ser humano Você está na boa ainda Que bom Que bom saber Quantas mudas você trouxe? Troca de roupas? Você trouxe mais? Rapaz, eu trouxe cinco Troca de roupas É, quantas mais? Não, eu boto só trouxe três só Ah, você está aí Olha aí, você está vendo Já está partindo pra outra vaidade Já está deixando a boa de lado Já está partindo pra outra Não, mas é que eu trouxe três Porque daqui a pouco eu não vou tocar Ah, tá certo Então sai daqui Tem aquela correria sempre Tem que estar trocando de roupa E os fãs merecem tudo de melhor, né gente? Eu acho que é isso aí É verdade Acho que além de uma boa musicalidade Instrumental Eu acho que é interessante Que você está sempre ligado aí Na questão do figurino, né? Certo Do cheiro Aquela coisa toda Os produtores brincaram comigo lá atrás Pô, cara, está cheiroso demais Eu já fiz uma piada Eu também Eu prezo muito essa questão E o perfume também O perfume é muito bom Tem que usar o perfume O seu eu não sei Porque eu não cheguei perto de você É Mas eu particularmente Não, mas está bom Você é distância, está legal É, o que eu uso é bom E você fala assim Que é sempre bom se preocupar Com o figurino por causa dos fãs, né? Mas aqui você não precisa se preocupar Porque ninguém é do seu fã Entendeu? Olha, rapaz Eu não sei Mas pelo jeito Eu acho que ganhou os dois fãs aí Pelo menos Ganhou é? Quem? Dois cachorrinhos estavam na rua Eles ficaram cheirando E elas gostaram Mas acho que lá dentro Você ganhou dois fãs também O Alexandre Que é o nosso diretor de corte lá Acabou de elogiar a sua roupa também Opa Então isso é prova Que olha que o Alexandre é exigente Sério? Que bom Isso é legal E o Wagner Que é o nosso diretor de áudio Ele acabou de elogiar aqui também Não é pena que não dá para gravar Não, o cara está bem alinhado Olha, coisa boa, rapaz Você sabe o que é gostoso Desse bate-papo assim É que a gente realmente mostra Quem exatamente nós somos Claro Acho que no dia a dia Eu sou muito vaidoso Mas nos dias de shows Apresentações Eu procuro cuidar um pouco mais Sim, sim Eu acho que as pessoas Querem ver um show No contexto de um todo, né? É como eles apresentam Uma situação do trabalho deles As pessoas não querem ver Só ele falando bonito As pessoas querem ver Uma coisa bacana O cara está vendo É, tudo O cara está vendo visita Eu acho que isso aí Até que, inclusive Eu fui questionado em 2015 Para 2016 No evento que eu estava As pessoas falaram assim Na época eu tinha dupla Meu parceiro chegou No show, né? Na época Chegou no show E as pessoas não deram Muito moral para ele Ele chegou de calça rasgada? Não Pior que ele chegou Normal com a calça Só que não era roupa Eu não gosto de confusão Pro miseria fazer o show Ele chegou de calça rasgada E com dois brincos Única da lata Foi ou não foi? É Carregando um violão na mão O cara chegou de boneco Com o case na mão Desceu, passou a meia da galera E ninguém lê pra ele Quando eu cheguei Com a van Que eu desci da van O pessoal foi fazer foto comigo E tal Daí eu cheguei no camarim E ela foi Pôra Eu desci do Lá da van Que nem olhou pra mim Você e os caras Vão fazer foto Cara, mas olha o teu estado Pro meu estado Se você tem roupas Que nós compramos Vem vestindo de você E você não se veste Adequado pro show Então você tem que amar O que faz E a prova está Que um cara Que tá do meu lado Esse menino aqui Um dos músicos nossos aí O cara se veste super bem Eu acho que tá super alinhadão Tá bom Eu tô brincando Mas o estilo de calça rasgada É legal Você gosta de moda Você que faz a moda Antigamente Você andasse com a calça rasgada Pô, o cara é pobre O cara é não sei o que Aquela coisa toda Hoje você anda com calça rasgada E continua sendo pobre Continua sendo pobre Mas existe preconceito ainda As pessoas são preconceituosas Não só do cara Que usa calça rasgada Mas o cara que usa brinco Que usa tatuagem Tem, tem Tanto é que ontem Eu me deparei com uma situação Que fui obrigado a dar uma chamada A uma pessoa E fica o recado pra você aí parceiro Não seja mais assim, viu? É, não Mas tem que ser Eu também sempre usei brinco E não tem essa O preconceito Não pode existir Mas tem muita coisa boa Além desse bate-papo Que nós temos aqui Além da calça de leg dele De elastano branca dele Manchada de preto Da bota vermelha Que não é couro De cobra original Então É sintético mesmo Isso é bom É melhor Vamos ter um papo com essa rapaziada aqui Música O que você preparou pra primeira aí Pra gente começar? Rapaz Você ficou devendo outra vez Você ficou devendo uns covers aí, né? Fiquei devendo, rapaz E hoje eu vou fazer pra vocês aí O que você vai fazer hoje? Cara, surpresa Ah, é surpresa? Surpresa Não vamos falar Vamos soltando aí Que nem playback uns outros É um soltando Então tá Bom, pra você conhecer um pouquinho Da nossa imprensa escrita, né? Com os dois que estão aqui Volteci e Cuco Cara, quantas viagens, né? Tem muitas fotos ali Tem uma foto ali que eu censurei, tá? Que eu não quero que vá pro ar ali Porque É uma época que eu tive que tirar a barba, né? E eu quase que Você não me fala a memória Aquela viagem ali foi pra... Pra Lima Pro Peru, aquela ali? Isso, pro Peru Não, não foi pro Chile, aquela ali? Não, foi pro Peru, eu lembro É, porque teve uma que eu quase não passei Quase não voltei, né? Que meu passaporte era... Eu tirei... Ah, não, então foi depois, tá certo Quando eu tirei meu passaporte, né? Eu tava sem barba aí Com o cabelo raspado Que eu tava com uma preguiça danada E daí No passaporte eu tô assim Quando eu fui tirar o passaporte E quando eu fui viajar Eu tava barbudo e cabeludo Daí o cara olhava, né? Cara crachá, cara crachá E meia hora ali pra Pra identificar Pra liberar, né? Ih, mas acontece muito isso, né? Acontece, acontece Quantas viagens? Primeiro quantos anos de atividade? Vai ter que entregar a idade, né? E eu 30, 30 30? 30 de atividade, 48 de idade 48 de idade Comecei cedo, né? É, tá judiado, né? Tô bonito ainda Tá judiado, 48 é judiado, né? Tá com quanto? Chuta, cara Não, não vou chutar Que vai atingir sua calça Não, mano Não dá Cara, eu faço 46 de 21 de agosto de 2019 46? Tem 45 45? Não, tá Segundo as meninas aí Eu tenho cara de 28 Tem Elas mentem pra caramba, né? Pra agradar o artista, né? O Hugo é novo, né? O Hugo tá com quanto? 29 29 O Hugo é novo O Cúco também tá com quanto? Eu tô com 42 Não, não tá com 42 Tem uma filha de 30 Não tá com 42 Tem mais, cara É gato? É, com certeza É gato do futebol Mas invertendo a pergunta E a vossa pessoa Tem quantos anos? 52 52 Tá bem, né? Não vou dizer que falam que é mais novo Falam, mas não vou dizer que daí Não, tá bem, tá bem Tá legal, tá legal Aí vem história de pescador aí, né? Mas, cara, foram muitas viagens, né? Tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens juntas Acompanhando futebol E eu transmitindo Na época, rádio... Eu já tava na Rádio Transamérica Eu te conheço da realidade e da LBV, né? É, da rede de rádio, né? Isso, da... No Brasil Faz tempo Rádio Porto Alegre Rádio Globo Faz tempo Aí depois eu fui pra Rádio Cidade Rádio Nacional Rádio CBN Rádio Transamérica Mas as viagens foram através das viagens internacionais Transamérica CBN e também a Rádio Cidade, né? Mas acompanhamos muito a Libertadores Tem fotos aí, né? Tem, tem, tem fotos Tem fotos aí dos trabalhos A gente comeu bastante, Beto Mas demorou, acho que umas 4, 5 Foi, foi, foi bastante Foi bastante É, uns 4, 5 Eu não sei se na sequência tem umas fotos do Cuco ou do Valter C Ô, Valter C, o Cuco Eu já chamava você de Cuco, né? O Valter Alves é o Cuco, nosso Cuco Trabalha também aqui agora com a gente na TV Transamérica já há algum tempo E trabalhou muitos anos na... Na tribuna Fiz cinco anos na Gazeta do Povo RBS, Santa Catarina também E vários free, né? Exato Sempre tem free pra fazer Graças a Deus, né? E países aí, se foi em quantos? Países, eu fui pra Medellín, Cali Que tudo faz parte da Colômbia É, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Alemanha, Panamá É, um país aí Tá certo Em Panamá eu só fiz uma passagem Só um sobe e desce no aeroporto A gente quando ia pra Colômbia A gente passava lá em Panamá Passava no Panamá Lembra aquela... Aquela... Aquela Zona Franca, né? Sim, sim, sim Até era uma beleza Ah, pra quem adora perfume Era bom comprar Porque aqui Às vezes é meio caro O Mora, se a Java A gente conseguiu O passeio lá esses dias Tá mais bonito ainda É Nossa Você nem lembrou de trazer um perfume pra mim, né? Lembrou eu lembrei Você lembra agora que tá bonito Lembrou agora que a gente teve lá É que na hora eu lembrei na volta E o cartão já tá estourado Ah, nada Os caras nem lembram O que é isso, rapaz? Não lembro Mas tem muita história Tem muita coisa legal Daqui a pouco a gente vai colocar também as imagens ali Porque tem dos países que foram E esses caras mostram a arte, né? A arte através das câmeras, das telas Enfim, das lentes, né? De um modo geral Então tem muita coisa E muita história pra contar também Nossa História de aeroporto História de hotel, de estádio Enfim, tem muita coisa pra contar Tem bastante coisa Tem bastante coisa Tem até uma Vou adiantar uma Um dia o Kuka era muito amigo Daquele Denis Marques, né? Denis Marques Era o quê? Denis Marques, era muito amigo dele Do jogador Do jogador Denis Marques O Denis era atacante, né? Era atacante Daí ele fez um gol E veio pra lateral A primeira mala que ele viu de equipamento Era no Kuka, meteu o pé Levantou tudo, cara Você tá brincando Foi lente pra todo o telado Foi um estrago, cara E daí? Prevaleceu a amizade ou? A amizade continuou Te deu a camisa Ah, então você assumiu a despesa Daí? É, na verdade Quebrou? Quebrou, acho que Era um vento, né? É, eu não sei Ele não quebrou o pé Ele meteu o pé na mochila do Kuka Que ridículo, né? Você já pensou em levar isso, João? Levar, João Felipe Levar isso pra música? De repente você chegar lá E quebrar o violão? Saiu chutando o violão do Hugo, por exemplo? Rapaz, já aconteceu uma história Meio sinistra comigo Ah, é? Tá bem? Aconteceu comigo Eu tirei um músico Pela gravata do palco Subiu o bêbado pra cantar Pra tocar comigo Fiquei bravo Quebrou o violão dele De raiva eu fiquei Porque eu achei que foi um desrespeito Muito grande, né? Tinha contratado o cara Três meses antes Tinha pago ele A João Felipe Daniel na época Meu parceiro me achou de bravo Quebravo Falei pro cara gentilmente Pedi pra ele gentilmente Ele ficou bravo comigo Não queria brigar comigo Ele foi entrando pro pau Grudei Eu tirei pra fora E quebrou o violão dele Fiquei raiva De raiva eu fiquei Mas todo mundo tomou um golinho antes, né? Rapaz, você acredita Por incrível que pareça Eu não bebo Sim, no teu caso Mas sempre tem um Cada um toma um Sempre tem Sempre tem Mas só não exagerar Não, é O bebe Mas um bebe assim Pra dia de show Pra ficar bíbado, né? Socialmente Esse menino Bebia mesmo Só que eu não conhecia ele Assim Porque eu precisei Meu músico precisou sair Que a mulher Na época era gestante E tava pra ganhar neném Aí resultou Que ele botou esse cara No lugar dele Só que ele me avisou Pra mim Em cima da hora Em cima da hora Tipo uma hora antes do show Falei Cara, você tá louco, velho? Não, que a minha mulher Vai ganhar neném Falei, cara Quem vai? Não, um cara bom pra caramba Que não sei o que O cara toca muito Realmente O cara tocava muito Tá? Aí chegamos Passamos o som Passamos as molas lá O cara tava Filézinho, né? Deu dez e meia da noite Cheguei lá O cara tava travado Aí não teve Não vai ter João O cara vai tocar desse jeito Falei, como assim? De cheiro de como? Não, ele tá miando de bêbado Não tem condições Eu fui lá e pedi pra ele Falei, cara Você não vai tocar Porque ele tinha dois jornalistas Pra minha sorte O cara era bom de guitarra Fazia bem também E resultou que foi isso Até fica um recado Para os amigos Ele leva O professor mais da série, pessoal Música é arte E age Merece respeito Com produção É, tá certo Mas essa do Denis aí Também fica pra marca, né? Porque ele tá aí chutando bolsa Mas eu acho que ele não viu Ele ficou tão... Não, ele fez o gol E saiu comemorando Saiu comemorando Primeiro ele viu o negócio no chão E ele vai chutar E foi aqui no Brasil mesmo? Foi aqui na arena Foi na arena mesmo Mas ele tava acostumado a fazer isso Porque ele chegava Fazer o treino Ele chegava a dar um totuazinho Na minha bolsa Ah, isso já era um caso antigo Caso antigo Caso antigo entre vocês Uma coisa legal Antigamente Tendo o Cuco Você tinha muita amizade com o jogador O jogador é blindado Hoje você não consegue nem chegar Mas eu vejo assim Eu acho que mais eram vocês Porque no nosso caso Como narrador A gente já não tem esse contato O seu repórter tem esse contato O narrador não A gente fica na cabine Viaja Fica no hotel Fica no mesmo hotel Que o elenco Aquela coisa toda Mas eu particularmente Nunca tive assim Tanto contato Vocês não Vocês são diferentes E sempre teve esse apelo Porque o próprio jogador Também sabia Que a presença de vocês No estádio Era Quem sabe Uma foto garantida Na capa do jornal Tinha isso E o rapaziada vinha Pra ele também Ele guardar tudo Hoje você não consegue Chegar perto do cara É treino fechado É 15 minutos Tem hoje Mas tem a vantagem Hoje ninguém chuta Tua bolsa de equipamento Já que você não chega Mas aí ficou chato demais Morante Você chega num treininho ali Mete uma bolinha na cabeça Uma bolinha no peito Você não consegue nem falar Com o jogador Fazer isso Não tem né Não Acabou tudo Acabou Tem muita coisa Tem muita história Pra contar aqui O Walter Santos E o Walter Alves O Cuco No placar Transamérica Mas João Felipe Vamos cantar irmão Vamos embora Um que está esperto ali Um que está louco Pra soltar esse violão ali Rapaz do céu O que vem na primeira aí A primeira vem Essa moda pra vocês Então vamos lá Na, 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 uê Na, na, uê Na, 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 uê Na, na, uê Na, na, uê Cheguei na Veira do porto Onde a sonda Se espalha As garças Dão meia volta E sentam Na beira da praia E o coitelinho Não gosta Que o botão De rosa cai Ai, ai Na, 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 uê Na, na, uê Na, na, uê Na, 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 uê Na, na, uê Na, na, uê Na, na, uê Ai, quando eu vim Da minha terra Despedida Aparentaia Ai, eu entrei Em Curitiba Dei em terras paraguaia Só tinha revolução Enfrentei mortes Batalha Ai, ai Na, 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 uê Na, na, uê Na, na, uê Na, 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 uê Na, na, uê Na, na, uê Boa Obrigado, obrigado Bom, bom, bom Maravilha Maravilha Aí, portanto Os nossos convidados de hoje João Felipe e também o Hugo Mandando ver É o Cowboy Baladeiro É isso? É isso aí João Felipe Cowboy Baladeiro O novo slogan Criado pelo meu grande amigo Neri Tecnas de Produções Aí, Neri Aquele abraço, querido Tamo junto Vem pra cima, é nóis Cowboy Baladeiro Depois dos 40 Já entrando em 50 O cara virou baladeiro É mole ou não? Você pensa só, rapaz Chegando nos 50 Mas dá tempo ainda Não, dá tempo Dá tempo Dá tempo de fazer muita coisa É, Neri Prepara mais uma daqui a pouquinho Aqui no Placar Transamérica Voltando a conversar Com os nossos repórteres fotográficos Jornalistas, enfim Profissionais da imprensa escrita Um trabalho realizado aí Durante muitos anos, né E tenho certeza que Eu não sei se vocês conseguiram Guardar as fotos, sim, né Mas jornais impressos Alguma coisa só Alguma coisa Não dá, né Pra guardar tudo Não dá, é muita coisa Você imagina 30 anos guardando papel Eu tenho bastante Eu tenho uma sala Todas as minhas capas Tudo bagunçado, né Tudo bagunçado Eu tenho bastante Eu guardei no começo de carreira, amor Até uns 5, 6 anos de carreira Eu guardei Depois não guardei mais Não tem como, né Não O teu material está pronto ali O Alexandre falou que do Walter C. está pronto Vamos ver o que nós temos ali Vamos soltando aí, Alexandre Ele vai Você vai narrando Foi legal Essa foto do Adalto Aquela primeira lá Sim Ali foi Foi em Cali Foi em Cali Já vi pela arma ali atrás Isso foi em 2006 Você está mais novinho, né Nossa, super novo Estou igual Lembra a gente comprando CD lá no Paraguai, mano? Ah, eu não fiz isso Você está ali Não, eu não comprei esse ali Olha lá Esse aí seu bonito Como sempre, né O Mega Hotel Isso que eu te falo da proximidade de Moro Com o jogador O Roberto Dinamite É Então identifique quem é aí Para a gente poder Essa foto dessa menina Ô, Domingos Moro Isso Grande Um grande domingo Eu conheci o Gil na França Num jogo da seleção Ficamos amigos Esse meu amigo Que também não mora Continua o mesmo, né Mesmo Bonito o cara, né Continua o mesmo ali Você vê, olha o carinha Que a gente Ah, não Sempre tivemos Ah, viajando O Paraná estava ali Isso foi capa do jornal Foi, foi Foi, foi, foi sim Aí o mesmo táxi O aperto Isso aí, a economia, né Tá ali o Tavares Rogério Tavares É o Rogério Tavares Ele anda em nariz empinado Hoje que ele vai ver Só já andou em quatro Do banco de trás ali Do táxi Pô, e andamos apertado, né É, exatamente E estava muito frio Nesse jogo do Paraguai, né Meu Deus Olha o Cuco ali, ó Sempre louquinho, né Louquinho Passando frio também Isso já foi na O que que é o cabelo de trás ali O Márcio Heineck Márcio Trabalhou na Gazeta comigo Isso Aí, irmão Lembra de você? Meu primo Esse é o meu primo Meu primo ali também Tava ali, sem barba Sem cabelo Esse é o Dagoberto Aí, eu Dagoberto Ele tava na piscina em Fortaleza Olha o Cuco Cuco, situação do Cuco Você foi no París Os caras trabalhavam Mas também faziam bagunça É, foi um trabalho em París Você foi no Rio Moro, e faltou ainda da África É Faltou Mas por que que repetiu essa aí Não é pra repetir essa daí Tá repetindo as fotos ali Porque esse é o trabalho do Olha, tá voltando as fotos Aqui na realidade Tá voltando Aí tá Mas falta aí Falta Copa, falta Olimpíada Eu tenho duas Olimpíadas Tenho duas Copas Muita coisa Muita coisa Bastante coisa Tem bastante coisa Tem muita coisa Cara, mas isso é bom, né? Porque são histórias do futebol e João Hugo Esse rapaziada também acompanhou E claro, né? Eles estão ligados ali É uma coisa que hoje com o progresso, com a evolução Hoje você dispara ali São quantas imagens ali? Faltou Pega a lance 10,15 por segundo É muito rápido É muito rápido, né? Muito rápido E a agilidade de transmissão também é muito rápido Diferente de antes Você não pode deixar direto a tua câmera ligada no celular No Wi-Fi ali Você fotograva, já sai no celular e você transmite É muito prático, né? Muito prático Muito prático Cucu, lembra de uma história aí dessas viagens aí que você fez? Alguma coisa? É, uma história Acho legal Tipo a transmissão que era difícil, né? A gente fazia na época, né? Aham Lembra que tivemos que correr três quadras Três quadras pra transmitir Pra transmitir num Alan House Então, olha, um fio Onde é? No Paraguai 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 É, um fio grosso, parecia um fio de luz, assim Puta é, foi um... Saímos correndo no primeiro tempo e... Primeiro tempo E era o trabalho Porque repórter fotográfico, ele sofre a pressão do caso do editor, né? Isso, e a gente viu o fuso Tá acontecendo, é questão do fuso horário Então, já entra em contato, né? Já pegou a época era do telefone celular, enfim, aquela correria pra fazer a coisa Eu já peguei o telefone do quarto Viscado, né? Viscado? Sim Que você montava o laboratório no banheiro Dentro do guarda-roupa Dentro do guarda-roupa Tinha hotel que não aceitava mais a gente Que era químico pra tudo que eu tenho lá Num fedor que ninguém aguentava E você abria o telefone, ligava pro jornal O cara vai transmitir, te mandar um sinal Você abriu aquela tampinha do telefone Sim, sim Dois clipzinhos E torcer pro sinal não cair É, mais ou menos como o rádio, né? Quando o cano caiu o equipamento A gente usava o telefone Aconteceu isso comigo na Venezuela Foi transmitir o jogo do Paraná pela Libertadores Tava sozinho também O estádio detonado Sozinho? Não tinha cabine Estava sozinho Estádio detonado Às vezes o torcedor não sabe disso Quando ele liga o rádio lá Pô, tá bonitinho Pô, o cara tá lá passeando na Venezuela, né? Eu tenho a imagem até hoje na minha cabeça É um estádio que tava com reforma E eles derrubaram as arquibancadas Então aquilo tá tudo empoeirado Aí eu sentei na arquibancada O equipamento aqui do lado A pasta de texto não tinha onde colocar Do lado aqui, a três metros Tinha uma corda separeando a torcida Foi lá que eu conheci Que eu tive contato com o reggaeton Que é esse ritmo de música Porque no intervalo João, você e Hugo que são da música No intervalo Muito legal porque a torcida A gente tava ali O torcedor era tranquilo O torcedor não incomodava E no intervalo soltaram esse estilo do reggaeton ali E aí todo mundo levantou e começou a dançar, cara Então o estádio inteiro dançando Os caras curtindo, né? E o Paraná ganhou aquele jogo, né? Lá em Maracaibo Ele ganhou e eu transmiti por telefone Porque o equipamento não funcionou Então eu tive que pegar o telefone Ligava o telefone Falava aqui no telefone Quando eu chamava o plantão Eu encostava aqui pra ouvir Lá no fundo o plantão O plantão falando O plantão encerrava e eu voltava, né? Claro que na técnica tinha toda uma sonoplastia Aquela coisa toda, né? Mas o jogo saiu Então são histórias, né? As dificuldades que tanto o pessoal de rádio, televisão, jornal Tem pra... E foi na comida, né, amor? Ah, sim, né? A alimentação era bem complicada, né? Bem complicada Um dia eu fui ao medo Ao medo no Equador Começou o jogo lá O Atlético e ao medo O Alessandro fez o gol Eu subi pro meio da escadaria Onde tava o meu equipamento Esqueci da altitude Cheguei lá quase sem ar Ruim Beleza, tô ali transmitindo Coisa e tal De repente as pessoas comendo uns potinhos As comidinhas assim Tipo uns picadinhos Porra, bonito até Porra, coisa mais linda, né? Me deu vontade de comer Mas agora não dá, né? Eu ia trabalhar À noite paramos pra juntar no lugar De aí o garçom perguntou Quer a comida típica? Eu falei Mas... Tem? Tem? Tem ainda Posso trazer a carne? Pode? Abriu a porta da cozinha Um rato Mas desse tamanho, cara Era a comida típica Dos caras do local Nem jantamos Ah, não tá, né? Fô bora Fô bora Não tem como, né? Tinha outras coisas pra comer Mas aquele dia já deu Não, a gente não valoriza o Brasil, né? Eu na Venezuela Tinha uns problemas também pra comer Mas acaba Às vezes o brasileiro não valoriza O que que nós temos? Feijão, arroz Legumes, frutas, verduras Enfim, lá fora É bastante complicado Tem Vai comer rato mesmo Não, tô fora Não como Ah, se tiver banana Eu como banana a noite inteira Como, entendeu? Fruta, mas não dá pra encarar Não dá Nem carne eu tô comendo Mas parei já faz três anos Imagina comendo o troço aí Bonito Ah, deixa o bichinho lá O que é isso? Mas era bonitão O Cuco comeu ou não? O Cuco não tava Não tava nessa Não, não tava Nesse não tava Se tivesse que comer Isso aí Ah, uma draga, né? Ah, é uma draga É uma draga É uma draga Então, aí o Placado de Transamérica Daqui a pouquinho tem mais histórias, né? Com relação aos dois Profissionais aqui O Walter C. Santos E o Walter Alves Do Cuco No Placado de Transamérica Pra você João Felipe Hugo Encerrando esse primeiro bloco aí O que que vem pela frente aí, irmão? Rapaz Valorizando esse visual aí Diferente Olha aí Fazendo a moda dos meninos aí Gosto dessa moda A pessoa também curte bastante Pede bastante no show pra nós Farrapinho e foguete Bora Vamos nessa aí Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Jugu e Vostok Amado Batista O pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é só barra Pingue e foguete As luzes tão piscando Jugu e Vostok João Felipe Marreco E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é só barra Pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona As luzes tão piscando Jugu e Vostok Amado Batista O pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é só barra Pingue e foguete As luzes tão piscando Jugu e Vostok Felipe Marreco E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é só barra Pingue e foguete Voltamos com o placar Transamérica Terceiro e último bloco Rapidinho Tem a música do João Felipe E também do Hugo Tá passando uma cola ali O que você tá passando ali? Você acha que eu não vou entregar? Ah, vocês tão de brincadeira Os caras tão combinando O que que é? A letra da música ou é? O que que é? Contato para shows Mas por que tem que ficar longe assim? Rapaz, não sei Se acha que eu não vou entregar E o Cuco ali Nossa, pelo amor de Deus Não, eu coloco ali Segurando o papelzinho ali Delicado ali Já sei por que A gente tem que ter A gente tem que ter Confiança e falar Não é que foi mudar o telefone hoje Tá, e é pra perto Você não enxerga, é isso? Não, eu enxergo pra perto Então Com o papel na mão Olha ali que bonito Mostra ali o como É que ele foi gentil Mas ele é muito gentil Ele fala pouco Mas ele ajuda a mão É basta o telefone aí De contato aí João Felipe Olá gente, tudo bem? Tranquilo Então é o seguinte Para quem quiser Contratar o meu show João Felipe Calvoi Baladeiro É só ligar aqui no Cássio 041 9605 7137 Repete Lembrando 99605 7137 Cássio E pra falar com o Márcio É só ligar no É 041 99689 2580 Entendeu, gente? Não, tá bom Não esquece E tem o Face também Tem o Face Tem o Face João Felipe Tem o João Felipe Calvoi Baladeiro E tem o Instagram João Felipe Tem o João Felipe Calvoi Baladeiro No Instagram também Legal, nós temos um tempo curto aqui Você fica me devendo um monte de coisa Vai ter que voltar aqui Noutra oportunidade De novo Música sertaneja, romântica É bem legal Escolhe uma para encerrar Depois numa sertaneja Romântica? É que o rapaz Sou do Plasta lá Ele gosta de uma música chamada aí Qual que é a música aí, parceiro? Ele gosta de uma música lá chamada Caminhonete Inteira Caminhonete Inteira É estilo daquela do bebê Vai pro bar? Não, mais ou menos Que música ele gosta? Que ele falou? Caminhonete Inteira Cara, liga na 98 FM Rádio Massa Toca essa música Rádio Clube Que aqui nós vamos encerrar Com uma música romântica Aqui pra mostrar pra rapaz Encerrar com uma música legal Romântica Que caminhonete? Como é que é caminhonete? Era, senhora Era pra ser segredo meu e seu Olha o que aconteceu Tá vendo aí no que deu Se ficasse calado não ia dar nada Mas a boca abriu Meu teto caiu Não, não, não Acabou Viu? Vai ouvir Vai ouvir Na Massa FM Vamos fazer Então vai fazer na Massa FM Caceliana Se você me ama Não, não Caceliana é boa Caceliana é boa Caceliana Se você me ama Mercedita 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 Não sai Não sai Tá vendo? Sabia que uma eu ia conseguir Uma eu ia conseguir Caceliana é eu Só rapaziada A próxima ele vai trazer Vamos trazer Rapaziada, o tempo está passando aqui Foi legal o papo Eu quero agradecer a presença de vocês Você tinha uma história Pode ser bem rapidinho Rapidinho O seguinte Em 2000 eu estava fazendo Olimpíada de Sidney Certo Fiquei amigo do Ronaldinho Gaúcho Alex, coisa e tal Coisa e tal Eu sou muito amigo do Alex hoje Um dia eu fui fazer um jogo na França Coisa e tal O Alex me ligou Estava no Brasil Olha tem um cara que vai falar com você aqui Tinha acabado de ganhar o melhor do mundo O Ronaldinho Gaúcho Olha Queria foto E aí? Mandei foto para ele Coisa e tal Estava no Barcelona Pagou? Até hoje estou esperando a camisa Ah, sabia Quando veio com a história Até hoje estou esperando a camisa Até hoje estou esperando Continua a camisa Mas ele pagou as fotos? Não Pagou nada Não, né? Não, né? Cúco, você tem uma história Mas eu vou deixar para o próximo programa Pode ser Beleza, legal Obrigado, Cúco, pela presença Obrigado, eu Walter Alves do Cúco Walter Cid Obrigadão, valeu, valeu João Felipe Hugo Rapaziada que está aqui também O Márcio Paulista O Paulista saiu, né? Foi atender o telefone lá Irmão, agora eu vou bater o pé Agora eu vou encerrar com uma romântica Tem aí ou não? Romântica? É Pô, você está muito amigo do cara Não, 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 não Você está muito amigo dele Jean Giovanni Jean Giovanni Chitão e Chororó Zé de Cabal e Guilherme Jean Giovanni, pode ser? Pode ser, Jean Giovanni Encerrando o placar Transamérica Com uma música romântica Para você que acompanha o placar Transamérica Dá uma acalmada no futebol Dá uma respirada Em janeiro tudo volta, né? Segunda, terceira semana de janeiro Tudo volta, a bola rolar aí Walter, você vai acalmando o coração Vamos nessa Para quem está faltando coragem De fazer um pedido de casamento Com a sua amada Vai que o incentivo aí Vamos lá Encerrando o placar Transamérica Sempre com a boa energia da música Fiquem todos com Deus Até lá A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi se aconchegar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu anjo, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Na boca Na boca o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você A gente morou e cresceu